e chegando para mais uma live na semana da criança viver bem o assunto agora é saúde bucal vamos falar sobre prevenção de cáries na primeira infância com o doutor pediatra doutora Samila Neres tô esperando a doutora Samila chegar já vai convidando aí as pessoas compartilhando essa live com outras mães né a gente sabe que a carne na primeira infância termina sendo bastante comum porque as mães e os pais eles não seguem as orientações corretas é preciso cuidar do da saúde bucal desde quando nasce o primeiro dentinho e a gente vai falar sobre tudo isso com a doutora Samila que já chegou por aqui deixa eu convidar a doutora Samila para que a gente possa começar esse bate-papo aqui doutora Samila sobre saúde bucal na infância enquanto a doutora Samila entra quero dizer que durante toda essa semana nós teremos lives todos os dias aqui uma live às seis horas da tarde e outras live às sete e meia da noite a programação tá disponível no feed tudo bom doutora Samila muito prazer e honra lhe receber aqui para falar sobre esse tema que é tão importante né a saúde bucal dos pequenos tudo bom boa noite estou muito feliz em poder estar aqui contribuindo um pouco com vocês nessa semana queria parabenizar porque eu acho muito bacana essa iniciativa né de estarmos levando esse conteúdo para os pais para as pessoas sobre várias áreas áreas da saúde infantil né que hoje a gente já tem esse privilégio de termos tudo tão detalhado inclusive na odontologia né com a odontopediatria também muito ramificada então a gente tem estudo para tudo né as resoluções e aí hoje vou aqui conversar um pouco sobre essa questão da prevenção da área dentária né na 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 infância e é isso pode começar doutora Samila queria que você se apresentasse para quem tá chegando por aqui quem ainda não lhe conhece né fala um pouquinho sobre o seu trabalho porque essa área odonto-pediatria bom eu sou Samila meu nome é Samila Neres eu fiz faculdade odontologia tenho mestrado também na área da odontologia e fiz a especialização da odonto-pediatria né porque assim desde a graduação já gostavam muito de lidar com crianças e aí com a clínica veio essa necessidade do atendimento infantil e aí eu fui para especialização porque eu acho que até por uma questão de você saber o que que você está fazendo ali né na graduação a gente tem aquela base mas a especialização você é realmente preparado para o atendimento de uma forma diferenciada e aí quando eu vi eu já estava nesse universo infantil que eu me apaixonei gosto muito né é o meu dia a dia a mais de quatro anos né que eu que eu sou odonto-pediatra e estou sempre estudando me focando né me especializando nas coisas que eu gosto de fazer para oferecer o melhor para os meus pequenos a criança ótimo doutora Samila então vamos começar falando sobre a cari né se fosse as criancinhas é aquele bichinho preto que vem no dente mas vamos explicar o que é que é a cari como é que ela surge pronto assim só só para iniciar né uma coisa importante a cari dentária ela é uma das doenças que mais acometem crianças em todo mundo então a organização mundial de saúde ela é preconiza que a cari está está apenas atrás do resfriado como a doença que mais acomete crianças e aí porque que isso é tão fácil de acontecer né porque as bactérias que fazem com que a cari ocorre ela já estão na nossa boca e assim hoje em dia a cari dentária ela é considerado uma doença é uma desbiose né ou seja um desequilíbrio na metrobiota bucal né que ali na presença da placa bacteriana quando a gente ingere alimentos como carboidratos fermentáveis sacarose é as bactérias elas produzem um tipo de cola biológica que faz com que o nosso dente seja dissolvido então é um processo mais de desmineralização do elemento dentário e claro que existe outros fatores né presença da saliva a questão da higienização que muitas vezes existem vários fatores né às vezes tem a questão também da falta de condição financeira das famílias é mas hoje a gente já tem um acesso muito grande a escova creme dental fio dental várias marcas marcas mais populares marcas melhores né então assim mas tudo acontece dessa forma né a bactéria ela vai dissolver dissolver dissolvendo o elemento dentário aos poucos e um ponto muito importante que eu tô sempre falando no meu instagram observem o dente dos filhos de vocês se vocês observarem qualquer coisa diferente o dente nasceu de um jeito ele começou a modificar opa alguma coisa está acontecendo de errado né e aí a cara ficar no formato modificar na na cor na textura exatamente a cara assim o sinal clássico dela que a gente observe que também muito comum observar em crianças é a mancha branca então o dente ele nasce bem bonitinho aí quando o bebê tá ali por volta de um ano e pouco por exemplo né aí ele começa a ficar aquele dente opaco rugoso e aí daqui a pouco a mãe chega e fala assim ai doutora o dente do meu filho tá se desmanchando tá simplesmente se despedaçando e hoje assim mesmo com toda essa essa prevenção que a gente fala que a gente divulga às vezes é muito difícil colocar isso em prática no dia a dia né também tem várias questões mas assim é hoje em dia eu vejo assim muitos bebês com cara e também mesmo tempo todo esse movimento de prevenção então eu atendo uns casos assim bem difíceis né de crianças já precisando de canal bebês precisando fazer um canal no dente né então isso é uma realidade ainda é a gente a gente usa hoje muitas as mídias para divulgar a prevenção como uma forma positiva porque assim a a cari dentar ele é uma doença totalmente prevenível você falou que bebês né bebês que algumas vezes até precisa fazer canal esses bebês são de famílias de baixa renda ou não depende nem sempre são de famílias de baixa renda porque muitas vezes as pessoas associam a pessoa associa né que a pessoa que não tem condição mas às vezes acontece por exemplo o bebê não deixa escovar o dente né aí os pais ficam com pena de segurar para escovar e aí quando observam a criança já tá com a cara então tá com a bolinha de pus lá em cima no ápice da da gengiva do dente né e aí a gente olha pela gengiva aquela bolinha e ele já é uma um abscesso dentário então isso atinge várias classes agora claro que na nas classes mais humildes né é mais difícil para as pessoas às vezes às vezes priorizaram ou às vezes até mesmo assim elas não têm uma orientação do que precisam fazer né que eu acho que que isso é uma coisa assim que hoje a gente gente tenta fazer é a questão da conscientização né também acontece às vezes da própria dos próprios pais não cuidarem bem da sua saúde vocal e serem um pouco relapsos com a criança ah meu filho dormir ele dorme sem escovar porque eu fico com pena de acordar porque então isso tudo são coisas que a gente observa no nosso dia a dia doutora família então vamos trazer as orientações né prevenção da cari nessa primeira infância a gente falou aí de cari em bebês esse cuidado já deve começar a partir do primeiro dentinho ou antes mesmo de chegar o primeiro dentinho é assim a partir do primeiro dente né a gente sabe que a todo momento que a criança tem dente na boca ela pode ter cari né então antes acreditava-se que a cari eram duas transmissíveis a gente já sabe que não é então assim tem o dente na boca preciso começar os cuidados de prevenção antes de falar de cuidados de prevenção eu queria falar de um fator que eu acho que é muito 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 importante que é a dieta né então a introdução do açúcar precoce é uma das coisas assim que eu vejo que é mais prejudicam os pequenos os bebês então o ideal é que se espere até os dois anos pelo menos né não de açúcar para o seu bebê gente não de açúcar e hoje assim eu acho que uma questão também essa questão é de alimentos que são falsos alimentos para bebês por exemplo mucilon farinha láctea vários alimentos que tem lá farináceos a partir dos seis meses essas maisena várias coisas que falam que é para bebês tem açúcar e muitas vezes o bebê às vezes adormece tomando uma mão madeira e aí essa mão madeira tem um mucilon dentro né aí não é escovado o dente porque o bebê dormiu com a mão madeira então ele fica numa propensão a desenvolver a cara dentária pela presença do substrato ali no elemento dentário dele durante horas até o outro dia então essa questão é uma lancheirinha de aniversário também então nem se fala é as lancheirinhas assim são pontuais eu sempre falo assim olha deixa a criança comer tudo de uma vez escova o dente depois que não tem problema né mas essa questão da dieta da presença do açúcar que hoje em dia tá cada vez mais frequente em vários alimentos industrializados principalmente e alimentos industrializados para bebês né tem açúcar que eu acho que é o pior então a dieta é importante retardar o máximo possível o contato da criança com o açúcar evitando também esses carboidratos bolo pão refrigerante eu já vi bebês assim menos de um ano de idade que os pais já dão refrigerante e aí também por outro lado eu vejo essa questão assim que às vezes as mães elas fazem todo esse movimento de não querer dar açúcar para o bebê mas aí chega um avô ou tio e vão introduzindo né e aí acabam dificultando um pouco o papel da mãe que tem tantos papéis aí mas esse retardo do açúcar é muito importante e aí a questão dos hábitos né de de escovação então nós devemos assim surgir o primeiro dente já ter uma escovinha adequada para o bebê hoje assim temos várias escovas no mercado e temos as escovas para os primeiros dentes inclusive tem umas que vem escrito meu primeiro dentinho já né então seria escova para os primeiros dentinhos do bebê então temos aquela dedeirinha de silicone que a gente não recomenda porque ela não consegue higienizar adequadamente eu ia perguntar sobre ela que no meu filho eu usei o dedinho de silicone exatamente aí não recomendamos a dedeira somente para massagear né manipular a boca do bebê e aí também essa questão você falou antes de ter dente antes preconizavam que não é que era para limpar a boca do bebê após a mamada uma fralda né exatamente hoje já não é essa necessidade porque quando a gente limpa a gente está tirando também bactérias benéficas que protegem então hoje o recomendado é que não se higienize você pode manipular com algo assim apenas para acostumar tem os massageadores que eles parecem uma escova então você pode já ir introduzindo ele a partir dos três meses e aí aí quando surgir o primeiro dente vai comprar uma escovinha vai comprar o creme dental com flúor né o creme dental ele pode ter de mil a mil e quinhentos ppm de flúor porém para criança geralmente é de mil a mil e cem são os valores que a gente encontra no mercado de creme dental então eu vou pegar o creme dental infantil quando eu for lá comprar na farmácia no supermercado vou olhar atrás do rótulo do meu creme dental para ver se tem a composição de mil e cem ppm de flúor certo? antes de ser sem flúor também já mudou é já tem um tempinho que mudou mas infelizmente eu digo antes mas uns 10 anos porque o meu filho tinha de mil e cem ppm de flúor é exatamente, exatamente, uns 10 anos atrás e aí atualmente né, como é que é? o creme dental ele tem que ter flúor porque o creme dental com flúor ele vai remineralizar o dente da criança para proteger contra a cara dentária e aí o que acontece? o creme dental sem flúor é como se você não tivesse passando nada no dente do seu filho porque qual é o efeito que ele vai ter sobre o dente se ele não tem o flúor né? é mesmo só para acostumar, às vezes assim, eu recomendo o que? para a escola aí para a escola que você não sabe quem está escovando o dente do seu filho, como que está sendo feito às vezes é, assim, são duas professoras né? uma turminha aí de 15 crianças, 10 crianças para escovar o dente das crianças então aí às vezes acabam colocando muito creme dental e a gente tem essa política de indicar o creme dental com flúor mas ao mesmo tempo nós temos a política de que a florose pode acontecer devido ao excesso de ingestão de flúor então nós já temos o flúor na água né? então assim, então nós temos que tentar minimizar ao máximo isso então a questão da quantidade do creme dental, ela é fracionada ela é uma quantidade segura para cada faixa etária eu vou falar, tá? né? pode falar então assim, o creme dental ele é concentração dependente o que isso quer dizer? que em todo o tubo de creme dental tem a mesma concentração e aí por isso nós vamos fracionar esse creme dental para que a criança tenha o benefício da escovação com o creme dental floretado e não fique no risco de desenvolver florose pelo fato de muitas vezes ela ainda engolir esse creme dental então quando a gente era criança todo mundo engoliu o tonde né? era o mais comum isso então assim, hoje nós temos vários cremes dentais inclusive cremes dentais que eu amo assim para bebês que não tem corantes, não tem conservantes, não tem parabenos e que são ótimas opções infelizmente assim, não são acessíveis a todos os públicos nem todo mundo tem condições de comprar um creme dental de 15, 20 reais infelizmente e por isso que nós temos os mais baratos infantis em torno de 3 reais um creme dental infantil né? então assim, é bem acessível e vem com flu e... e vem com flu justamente e aí como é que a gente vai fazer esse fracionamento do creme dental? então a Associação Brasileira de Adunto e Pediatria ela recomenda que até os 3 anos de idade se utilize um grão de arroz fru de creme dental que seria um melasso né? que seria assim, dois tufinhos da escova é, exatamente aí eu faço assim quando o bebê tem só os dentes anteriores esses 8 dentes que ocorrem mais ou menos até um ano de idade o bebê de até um ano eu falo para os pais não, coloque só um tufinho que seria, né? meio grão de arroz fru então seria aquele bem pouquinho mesmo mas ok tocou no elemento dentário já está remineralizando então a partir quando começa a nascer molas os dentes posteriores aí já pode ser um grãozinho de arroz fru aí até os 3 anos vai nessa pequena quantidade e duas vezes ao dia é isso certo? então pode ser pela manhã e antes de dormir sempre antes de dormir é importante, né? é, a escovação sagrada assim para uma rotina do sono perfeita e essa escovação deve ser feita pelo pai pela mãe, por um adulto ou deixa a criança fazer? e você ficaria supervisionando? é, você pode depende da idade, né? até os assim pelo menos até os 4 anos de idade o pai pode estar fazendo primeiro e depois dando a escova para a criança fazer ou então deixar a criança morder a escova e depois escovar né? o pai fazendo mas assim na verdade até os 8 anos de idade a gente recomenda que seja supervisionada mas assim você pode estar eu falei errado desculpa eu falei até os 4 anos de idade desculpa até os 8 anos de idade a gente recomenda que os pais supervisionem mas desde cedo desde bebê corrigir desde bebê eles podem sim ter duas escovas uma para o pai escovar a boca da criança e uma para ela escovar por exemplo porque muitas crianças querem ter essa autonomia de pegar a escova e elas mesmas começarem a escovar o dente delas então isso pode ser feito dessa forma e aí tem a questão também que muitas crianças assim tem uma dificuldade muito grande em permitir a escovação também né? e aí assim após os 3 anos de idade né? após os 4 anos até 3 anos e 11 meses um grão de arroz cru e a partir dos 4 anos de idade um grão de ervilha e aí isso vai até a fase adulta inclusive né? pouco creme dental para escovar os dentes então um grão de ervilha seria o recomendado certo doutora Samyli com relação às visitas ao odonto pediatra vamos falar um pouquinho também dessa sequência né? dessa rotina porque muitas vezes os pais nascem o primeiro dente não levam no dentista e só vai levar no dentista quando já tem uma cárie quando já tem cárie né? qual a importância como é que é feito todo esse acompanhamento exatamente para prevenir a cárie? é então assim a gente já começa lá desde bebê né? então desde bebê assim como a criança vai ao pediatra regularmente a gente recomenda que vá ao odonto pediatra pelo menos assim até o primeiro ano de vida tenha feito ao menos uma visita né? mas assim um período ideal pode ser quando começar a surgir o primeiro dente até mesmo antes sem dente né? tem mães que elas gostam de receber todas as orientações querendo ou não assim as nossas orientações elas são direcionadas para cada paciente né? vendo as particularidades de cada paciente e como é que é feita esse acompanhamento para o odonto pediátrico então nós vamos acompanhar a criança fazendo um controle de placa bacteriana orientando escovação alguns cuidados que os pais devem ter com relação a questão do nascimento dos dentes então a gente faz esse controle aí se por acaso a criança já chegar com cárie a gente já tem uma abordagem um pouco diferente mas é impressionante assim como eles vão se estimulando à medida que eles vão fazendo esse acompanhamento e vão permitindo o tratamento ou até mesmo a escovação em casa sabe? Existe pode concluir e aí assim nas consultas com o odonto pediatra existe toda uma abordagem psicológica do comportamento né? Então o lúdico ele está muito presente no nosso dia a dia né? Muita paciência muito carinho mas assim tudo é nomeado de uma forma lúdica para a criança tudo é nomeado de uma forma lúdica e também essa questão do manejo do comportamento né? Que a gente estuda um pouco da psicologia infantil para poder abordar a criança para evitar traumas medo e algumas crianças até alguns bebês eles até choram no primeiro atendimento mas eles vão se adaptando porque é algo assim que não vai causar dor né? E aí às vezes tem aquele chorinho igual o chorinho da consulta com o pediatra também É o que eu digo assim o importante é do bebê já ir para o dentista enquanto não tem nada né? Só para prevenção porque fica tranquilo aí se ele já vai com uma cárie aí já é aquele trauma já fica com medo do dentista aí o pai já não leva aí pronto É Aí os problemas bucais eles vão sempre piorando né? Então assim o que acontece a criança tem ali uma mancha branca e aí passou despercebido daqui a pouco essa mancha se aprofunda vai para o esmalte vai para a parte mais interna do esmalte vai para a dentina aí essa criança começa a ter dor de dente isso vai interferir diretamente na qualidade de vida então ela não mastiga bem às vezes as crianças evitam ter convívio social né? Então já atendi vários casos de crianças com bullying pelo fato de terem cáries anteriores e quando vão sorrir até os próprios coleguinhas na escola evitam sabe? esse contato então tem várias questões mau hálito então a cárie dentária ela causa sofrimento na criança né? Isso interfere bastante na qualidade de vida dela e é por isso que é importante a gente estar sempre focando nessa questão da prevenção como você falou é melhor levar a criança para um acompanhamento e ela não ter nada do que levar quando ela já está com algum problema bucal Doutora Samília chegou uma pergunta aqui existe algum produto que pode passar que o odonto pediatra passa para diminuir a chance de cárie? Olha existe sim existe sim inclusive assim quando as lesões elas estão em mancha branca ainda nós fazemos um tratamento com verniz especial específico para poder paralisar estabilizar essas lesões iniciais de cárie então existe sim graças a Deus existe existe se você levar para o odonto pediatra exatamente tem que levar gente tem que levar exatamente e outra coisa nós odonto pediatras especialistas assim porque qualquer dentista pode atender criança a gente tem essa formação de clínico geral mas nós somos treinados eu fico impressionada assim o nosso treinamento é muito diferente para diagnosticar coisas que passam despercebidos sabe e isso é uma coisa importante porque a gente pode paralisar uma lesão inicial de cárie ao invés de chegar a um ponto do profissional mas assim não o dente vai cair e aí não fazer nada por aquela criança né e ela poder vir a ter dor depois o dente vai cair é isso que eu ia perguntar tem a questão da dentição de leite que ela vai ser substituída pela dentição permanente lá na frente mas qual o prejuízo para a saúde bucal de uma criança por exemplo que termina perdendo um dente de leite antes do tempo olha tem vários prejuízos primeiro assim que dependendo de como ela perdeu porque assim não tem só a cárie dentária né tem um trauma dental que eu acho que é uma das maiores causas de perda dentária em crianças também até mais eu acredito em trauma dentário e assim ninguém quer cair bater o dente quebrar o dente né mas é uma coisa que pode acontecer então o trauma ele também pode levar a perda de um elemento dentário ele pode prejudicar o dente permanente também assim como a cárie também pode prejudicar o dente permanente porque a lesão cariosa ela vai para o nervo né nosso dente de leite ele também tem raiz igual o dente permanente só que quando vai aproximando o período de troca dos dentes essa raiz ela vai sendo absorvida e aí por isso que a gente balança o dente de leite e ele cai né então assim quando a criança tem um abscesso dentário devido a cárie dentária esse abscesso ele vai lá para o osso dela só que dentro do osso está guardado o germe do dente permanente e aí isso pode fazer com que essas bactérias lá no ápice elas causem alterações no dente permanente né e aí e quando a gente perde esse dente por exemplo fez lá o canal e mesmo fazendo um canal depois de um ano vamos dizer o dente deu um problema e precisou extrair precocemente pode ser que esse dente permanente ele demore muito a nascer pelo fato de não ter o dente de leite para guiar ele para ele erupcionar né então o fator é esse ele pode desviar o trajeto dele também pela falta do dente de leite tem a questão da estética da mastigação então tudo isso pode acontecer por uma perda precoce de um dente de leite com quantos anos a criança começa a fazer essa troca de dente acho que a partir dos 5, 6 anos né é exatamente a partir dos 5, 6 varia muito de cada organismo né porque hoje as crianças estão bem adiantadas então já tem de criança de 4 anos de idade já com a primeira janelinha com o dente mole né mas o normal é entre 5 e 6 anos de idade e essa troca ela termina lá pelos 12 anos de idade também variando de cada organismo né mas todos os dentes eles são trocados e uma coisa importante é que a criança que ela tem cárie na dentição descida ela tem uma propensão maior a ter cárie na dentição permanente então se eu já começo uma troca de dentes com a minha criança já com cárie essa cárie vai passar tem também a questão que o dente permanente ele demora um pouco a nascer a subir né na altura dos outros dentes e aí o esmalte quando ele está nessa fase de erupção ele não está ainda totalmente mineralizado então o dente ele fica suscetível a ter a cárie dentária então a gente tem técnicas especiais de escovação para a fase de erupção dentária né porque o dente também ele fica mais suscetível a acumular biofilme ali naquela região então tudo isso a gente orienta a gente sabe né a escovação importante a gente sabe nos adultos o fio dental na criança também já tem que acostumar a passar o fio dental desde esses primeiros dentinhos exatamente assim isso às vezes é uma tarefa muito difícil para as mães porque tem muitas mães assim que elas têm muita dificuldade em já introduzir a escovação imagina o fio dental né mas nós temos que já começar tendo o dentinho junto já podemos estar começando a utilizar o fio dental e tem mães que já começam antes já para estimular a criança né às vezes o dente é separado mas você pode passar porque assim o que acontece porque que a gente usa o fio dental a gente utiliza o fio dental porque a gente está querendo ir em uma região onde a escova não vai né então se o meu dente ele é bem separado eu consigo passar a escova de todos os lados com o creme dental floretado e além da escova remover o biofilme o creme dental floretado consegue atingir a região e remineralizar né porém o fio dental quando o dente é junto é quem vai fazer esse papel que a escova não consegue ir né e aí hoje nós já temos creme dentais inclusive com o fio que também é outra coisa muito boa né pra facilitar mesmo a impressão que fica é tipo assim tem cara e quem quer não é mas a gente sabe que na prática não é bem assim não porque a a cara ela é multifatorial nós temos também a questão da saliva nós temos essa questão da dieta né porque assim essa questão de ficar fazendo vários lanches ao longo do dia tem a questão também da qualidade da escovação se a escovação tá sendo bem feita então essa questão mesmo da criança pegar a escova que eu falei quatro anos que é uma idade que eles têm muita independência e eles querem pegar a escova e escovar o próprio dente então os pais tem que ir lá supervisionar essa escovação porque a partir do momento que a criança passa só a escova de qualquer jeito não é só a cara e tem também inflamação de gival doença periodontal que também é modulado por bactérias que estão presentes na nossa boca qual a maneira correta vamos agora para a aula de escovação qual a maneira correta doutora Silvia de escovar o dente olha assim com os meus pequenos eu costumo dizer três coisas é o trenzinho a vassourinha e a bolinha como? o trenzinho vassourinha e a bolinha são as três formas que eu oriento todas as faces do dente exatamente então você vai varrer você pode agora assim para as crianças esse trenzinho que é o vai e vem e a bolinha é muito mais fácil para eles fazerem a vassourinha eu sempre falo os pais que tem que fazer na criança porque assim na verdade o melhor mesmo é essa vassourinha varrendo de baixo para cima e por dentro também certo? o melhor é a vassourinha porque você consegue remover o biofilme e também massagear a gengiva varrendo de baixo para cima e de cima para baixo no superior também quantidade de vezes ou só uma vez já é suficiente? não o ideal são dois minutos uma vez eu criei até uma matemática da escovação que você tem dois minutos para ajudar todo mundo então dois minutos então eu divido a boca vale para adulto também para adulto também eu faço esse quadrante aqui e aí eu posso fazer 30 segundos 30 segundos 30 segundos e 30 segundos aí eu posso contar eu posso contar até 30 10 na frente 10 na oclusal e 10 por 10 aí fica bem sistematizado já não tem como não não mas nós temos para as crianças nós temos aplicativos que eles são muito educativos tem um até que se chama Magic Timer da Oral-B que você precisa ter um produto Oral-B para ativar ele mas ele é bem legal porque assim você baixa o aplicativo aí ele tem uns álbuns de figuras virtuais para as crianças colecionarem aí a criança vai lá colocar para escovar nesse timer aí é o Mickey que escova com ela aí tem uma imagem quem sabe uma imagem do Mickey escovando junto com ela e aparece lá dois minutos aí o Mickey começa a escovar e vai aparecendo essa imagem aí se a criança ficar escovando uns dois minutos junto com o desenho ela ganha uma figura e vai colecionando assim dependendo da idade isso estimula muito sabe eles é escovarem qual o aplicativo só colocar na Oral-B Magic Timer Magic Timer Maravilha doutora Samila eu estou amando esse bate-papo e eu queria deixar aqui esse espaço para você se você pudesse resumir as principais orientações quando a gente fala em prevenção de cárie na primeira infância que vale para a primeira infância mas vale para a vida toda né também é verdade o que seria mais importante para os pais que estão acompanhando agora ou que vão acompanhar depois essa entrevista então vamos lá os pontos mais importantes é a questão do controle da dieta então para bebês introdução do açúcar apenas a partir dos dois anos de idade evitar a mamadeira noturna associada ao sono a escovação com o creme dental contendo de mil a mil e cem ppm de flu pelo menos assim nas crianças duas vezes ao dia né nos bebês nas crianças menores e também a questão de uma escova adequada né porque assim às vezes a escova tem uma cabeça muito grande aí não chega lá atrás no último dente e também a questão da supervisão dos pais que eu acho muito importante porque a criança ela não tem ainda essa autonomia para saber se ela está fazendo uma boa escovação ou não certo quantas vezes por ano ia ao dentista a cada seis meses é o clássico né claro que quando a criança ela tem cárie já a gente encurta esse período sabe mas a cada seis meses se a pessoa conseguir fazer bem certinho já é bastante satisfatório tanto para manter a saúde bucal em dia como para manter a criança estimulada porque eles saem estimulados né porque a consulta ela é muito infantil mesmo ela é muito voltada para a criança então tem essa questão do manejo do lúdico né de tudo que que assim que vai estimular ele de uma forma positiva bonecos com dentes então é tudo muito voltado para estimular a escolação e aí inclusive em casa os pais também podem ler livros que hoje temos muitos livros sobre saúde bucal né historinhas temos também vários brinquedos infantis que vem com boca tem o doutor dentinho por exemplo que é um brinquedo que tem uma boca com kit de dentista que dá para a gente estar brincando em casa então tudo isso ajuda a estimular desenhos no youtube tem vários desenhos na verdade eu percebo que os pais que não gostam muito de dentista que tem medo de dentista termina passando isso para o filho então vamos fazer as pazes né e fazer com que o odonto pediatra seja realmente uma pessoa que a criança veja como um amigo né como alguém que está ajudando ele a ter mais saúde que ele está indo ali para se cuidar nada de trauma né doutora não é um momento de diversão mesmo principalmente se não tiver cárie para tratar exatamente onde é que você atende doutora Samila é viu e mesmo quando tem cárie a gente traz o lúdico também então tem pacientes às vezes que dormem acontece acontece isso então a gente tenta realmente é aquela coisa do atendimento humanizado né você tenta ao máximo acolher o seu paciente pra que ele entenda que você está ali pra ajudar né então tirar essa imagem negativa do dentista que maltrata as pessoas é não é o dentista é amigo a consulta me ajudou muito com a escovação minha filha tinha muita resistência à escovação tem muita criança que tem né que tem resistência à escovação principalmente crianças de baixa idade né eu gosto assim muito de pedir aos pais pra que seja um modelo pra criança então escova o dente mostrando pro seu filho se tiver um irmão é ótimo né pra que o irmão escove o dente na frente elogie é mostrar vídeo de criança escovando porque assim pelo menos até os 3 anos de idade a criança ela aprende muito por imitação então é importante esse movimento dos pais né pra que a criança ela se estimule a gostar de escovar o dente e quando eles são bebês eles tem uma fase de negação muito grande assim muitos bebês tem uma fase de negação e aí claro que a gente não quer que os pais traumatizem os filhos escovando o dente à força né eu sempre falo assim olha vamos tentar de tudo antes mas se não tiver jeito peça pra alguém segurar o seu bebê enrole em uma toalha escove o dente dele porque escovar não dói ele vai se adaptar no momento coloca uma música cantar uma música pro seu filho no momento da escovação né então tudo assim pra ser uma coisa o mais acolhedora possível mas sem deixar de fazer o papel de casa que é tão simples né que é a escovação dentária eu digo que é o básico né é o básico escovar o dente pelo menos quando acorda e quando vai dormir exatamente exatamente e aí os bebês eles vão se acostumando e depois tem a fase também quererem escovar o tempo todo toda hora tá querendo exatamente doutora Samila onde é que você atende né pra pra que as mamães e os papais também fiquem sabendo e busque né a gente a gente falou aqui da importância do odonto pediatra da importância desse atendimento lúdico pra criança que faz diferença pra que ele aceite esse tratamento é e essa questão também do lúdico assim do especialista mesmo é a questão do olhar diferenciado né que nós temos para a criança porque como eu falei nós somos treinados para o atendimento infantil então essa questão de você você ter seu olhar diferenciado é assim é muito é uma coisa muito importante eu acho por isso que eu fui pra minha especialização eu já me sentia preparada pra atender crianças mas eu pensei não eu vou me especializar na época né que já tem um tempinho eu vou me especializar porque isso vai fazer eu me sentir muito mais preparada pro atendimento infantil e realmente é dessa forma com relação com relação ao local onde eu atendo eu atendo no HC Plaza né no HC Plaza ao lado do Hospital do Coração então estou lá sempre atendendo os meus pequenos ó coisa boa doutora Samila muito obrigada foi ótimo esse bate-papo vai ficar gravado tá gente vai ficar aqui salvo no feed no nosso canal do YouTube também e lembrando que essa é a segunda live da nossa semana da criança amanhã teremos doutora Thaisa Macedo falando sobre obesidade infantil como evitar obesidade infantil e teremos também a doutora Thais Cruz doutora Rita Medeiros e doutora Estela Beatriz que doutora Rita é cirurgia infantil doutora Estela e doutora Thais são nefropediatras vamos falar sobre os problemas nessa parte da das uropatias na criança também um tema importante pra gente debater e no final da semana lançaremos o nosso ebook da semana com o resumo de tudo que está sendo abordado aqui vão ter várias dicas também da doutora Samila né doutora Samila pra preservar aí a saúde bucal dos pequenos muito obrigada eu quem agradeço agradeço a todos né e estou aí também no meu Instagram divulgando um pouco do meu trabalho do meu dia a dia né tentando dar dicas úteis para os pais em casa e é isso e até a próxima né arroba doutora Samila Neres né doutora Samila exatamente tem muita dica bacana já recomendo quem está aqui já vai seguir a doutora Samila no Instagram dela também muito obrigada boa noite feliz dia das crianças né para as crianças que já cresceram vamos cuidar da saúde bucal todas as idades obrigada doutora Samila boa noite boa noite tchau